O T5 hoje com Lili Rachel, chiquérrima. Lili, boa tarde, meu bem. Seja bem-vinda aqui ou com você. A semana começa com boa notícia, oportunidade de emprego aqui em João Pessoa, não é isso? É isso mesmo, Fernandinha. Boa tarde pra você, boa tarde pra quem tá em casa. O Cine João Pessoa tá oferecendo 113 vagas. Tem oportunidades para pedreiro, manicure e pacheleiro também. A lista completa e todos os documentos necessários estão lá no Portal T5. Olha aí que boa notícia pra quem tá procurando emprego, né? Acessa o Portal T5, tem a lista de tudo e como fazer também. Ah, Lili, você vai trazer agora uma história tão comovente, inspiradora mesmo, que envolve uma criança de 5 anos e 3 policiais. O que é que aconteceu? É isso mesmo, Fernandinha. Rafael, de 5 anos, vive lá na cidade de Picuí, aqui na Paraíba, e tá enfrentando a luta contra o câncer. Por causa disso, 3 policiais militares rasparam a cabeça pra prestar solidariedade e dar apoio ao pequeno que sonha em ser policial. A história completa tá lá no Portal T5. Muito legal, inspirador mesmo. É tempo de não perder tempo, né? É assim, Lili? Exatamente. Beijo, meu amor. Tchau, beijo. Seja bem-vinda aqui com você. Muito obrigada, até mais. Maravilhosa, eu acho ela poderosa. Maravilhosa, eu acho ela poderosa.